Eu tô aposentada, então a minha rotina é ir pra praia, eu me mudei pra Capão na Canoa, é ir pra praia de manhã, caminhar no final da tarde, ler, estudar as coisas que eu gosto, fotografar. Vou pra praia de manhã quando o tempo permite, eu faço longas caminhadas no final da tarde, faço patchwork. Às vezes eu pego a câmera, vou pra beira do mar e esse ano eu fiz uma seleção de ambulantes. Como eles passavam assim na minha frente, o que eu enxergava. Tinha uns que eu só enxergava as rodas, tinha outros que eu enxergava só os penduricais. Eu acho que a fotografia é um exercício diário de aprendizado. A fotografia nunca vem sozinha, principalmente na época digital, né? Porque uma vez tu fazia foto no analógico e entregava pro laboratorista, né? Hoje em dia você é um laboratorista porque tu usa os programas de edição de foto. Não é fácil, não é só tu apertar o botão, sabe? A coisa que mais me desespera é quando eu olho e digo, a foto tá ali. E não adianta tu querer construir a foto. A foto se apresenta. Parece uma entidade que se materializa. E isso eu acho muito interessante. Eu não sei se funciona assim pros outros, né? Mas pra mim é assim. É aquele bilésimo de segundo que as coisas... A luz bate certa, a pessoa tá no lugar certo, o fundo, né? É muito promissor, é muito bonito, né? Mas eu não sei nem que cálculo o cérebro da gente faz pra reconhecer aquilo, pra tu ver que aquilo é a foto que tu pode fazer que vai ficar muito boa. Aí quando eu saio eu gosto muito de pegar o detalhe. Aquilo que passa desapercebido pelas outras pessoas. Eu gosto muito de retratos. Mas não o retrato de estúdio, o retrato de rua. De pessoas dentro daquela cultura, sabe? Há pouco a gente foi pro Equador com a Gerda, que também conheci nas saídas. E foi uma viagem linda, porque... Aquela gente completamente diferente, aquelas comidas completamente diferentes. A gente quase morreu fazendo foto. Sabe? Nós passava o dia na rua fotografando aquelas índias vestidas a caráter. Que é muito bonito, então. Essas coisas eu adoro fotografar. É muito bom. 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 É muito bom.